Música 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 Tá atrapalhando meu furacão só por causa disso Mas olha isso Música 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 Opa, nada. Aí, Wendor, vê se serve, Wendor. Trinque novinho. Vitola. Vou pros trinque, hein? Opa, tu vai contar ele, tá mais de 20 cantos no minuto, cara. Vou pros trinque, hein? É, rapaziada, vou ter que ir pros trinque agora, hein? Parar de sofrer. Hoje eu vou mandar de trinca-ferra, hein, rapaziada? Hoje eu vou mandar de trinca-ferra aqui, hein? Os canarinhos aí, ó. Vai contar meu trinquinho na roda. Senhor Jesus, o cara da internet é você. Viu lá, lá, menino? Pô, eu não ando, hein? Olha, ó, o Orobat, como você usava, ó. Sai, que banho. Olha, olha os segredos dos caras aí, ó. Aí, ó, o Orobat. É, pra ser os segredos aí, ó. Agora eu vou de trinca, hein, Felipe? Figura, hein? Aí, ó. Já é, ó. Vai entrar pra cima, hein? Vai ter que passar lá e virar. Agora eu vou de trinca, filho. Vê se canta. Ó. Tá uma aguinha pra ele aqui. Colheiração de colheiração de colheiração. É, bá, você. Colheiração de colheiração. Tá fazendo na roda, né? Agora eu vou de trinca, parceiro. Aí, já tá cantando. Baruta, já, ó. Como é que entra, já, ó? Bora, garoto. Bora, garoto. Repenta ele, filho. Aí, moleque. Vou botar... É um fenômeno, porra. Aí, eu tô mandando de trinca agora, hein. Tô mandando de trinca, hein. 70 e mais de trinca, hein? 70 cantos. Vamo, moleque? Vamo, garoto? Vamo, rapá. Garoto. Com outro, moleque. Vamo? Com outro, moleque. Vamo? Bora, rapaz A colheração dele tá errado A colheração não canta do lado Tá cantando bem, cantando Bom